E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo galera de GTA V Online, estamos aqui no PS3 Para aquelas corridinhas de BMX, bem louca moleque, empolgante Vamos aí galera, pra mais um desafio, eu tô ligado que essa aqui é um desafio É, porque a última que eu fiz... Porra, precisava empurrar, caralho Cuidado com os humanos aí, ó Eita porra Sai fora mano, bichão, sai fora bichão doido Olha, porra mano Oh, ho, 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 ho É, o bagulho vai ser doido aqui mano Eita porra Ai, vai, 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 ai, o cara me ajudou Valeu, valeu Pera lá mano, o santo tá vendo nada Ih, moleque, vai ter que fazer all clean Ixi mano, fodeu Vai ter que subir nas paredes, moleque Vamos lá então, vamos subir Ai porra, 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 porra Desafio master mega fucking louco, velho Ai mano Caralho, tem que fazer o que aqui mano? Será que eu tenho que subir na caixa? Eu acho que eu tenho que... Ah mano, eu acho que eu não vou ter que subir com tudo pra cima não, velho Ixi, caí, 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 caí Acho que o esquema é só subir, fazer o all clean e ficar de lado Isso aqui galera, no PC mano É tetinha, velho É muito fácil, cara Muito fácil mesmo No PS3 também não é muito difícil Se você pegar o tempo certinho O negócio é no PS4, velho Ai caramba PS4 Negócio lá já é um pouco mais difícil de fazer Mas no PS3, no... No... No PC Mano, não é difícil, cara Não é difícil Se o cara fizer e tipo Falar eu sou fodão Mano, não é difícil É muito fácil Bom, agora eu vou ter que pegar ali, ó Caceta, mano Não posso errar aqui não, hein Porra Espera que pegue ali, mano Ah, mano Tá muito devagar E o medo de cair, velho Ter que subir aqui de novo Felizmente, né O medo é foda, né, velho Mas acho que só eu Climbar ali Eu acho que eu já vou Conseguir pegar ali o checkpoint, mano Provavelmente Então vamos lá Sem medo De ser feliz Ai caralho Não pegou, mano Mas beleza O importante é a gente não cair, velho Você vê que pra fazer Você tem que estar bem afiado Que você já tem que vir dali de baixo E... Fazer aqui em cima, mano Porque senão você cai E lascou Bom, eu espero Pegar o bagulho Espero pegar o bagulho Sem precisar subir muito, mano Pegou, pegou, pegou Pegou Pegou, disse que pegou Disse que pegou Pegou Pegou, moleque Ó, te pegou Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui Eita Porra, mano É, moleque As BMX desafiadoras É aqui, velho Porra Hum, galera Vai ser foda, hein, mano Pera lá Ver o que eu tenho que fazer aqui Bom, eu tenho que passar, né Isso é óbvio Mas Eu vou ter que precisar Dar uma bimbada, velho Pra ela chegar Velho, velho, velho Que loucura, mano Eita Porra Vai Fudeu Ou se não Eu vou ter que ir por esse cantinho aqui, ó Ah, porque a BMX buga, velho Ah lá Tá vendo ela bugar? Cara, pera lá Deixa eu pensar, velho Ah, não Fudeu, cara Fudeu Fudeu Ai, subiu Não Nossa Nossa, velho Ai, não, cara Vai, vai, vai Que é uma esperança, mano Caralho Isso aqui é corrida Pra você jogar uma vez só, velho Na moral Bom, 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 bom Vamos lá Vamos lá Que a gente vai conseguir, porra Mano Deve ter um esquema aqui Que os caras usam Pra ir direto, mano Deve ter um esquema que os caras usam aqui Pra ir direto Só que eu não sei, mano Não sei qual é Ó, tem hora que eu Mano Se fosse direto, velho Cara Eu vou tentar ir direto, mano Nossa, velho Deve ter um esquema Deve ter um esquema de bater no ferrinho ali Ah Bom, 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 bom Ó, ó, ó Ô Ô Ô Esperança Esperança Temos uma esperança Não Temos uma esperança Temos uma esperança Esse bichão doido Não, 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 não Ó Vem aqui Ó, tá indo alto pra caramba, cara Porra, se eu caí naquele terceiro, hein, velho Se eu caí no terceiro Já era, hein Vai, vai, vai Aaaaa Olha lá, mano O bagulho passa direto Deve ter algum esquema Que faz aqui, velho Que é bem mexido Ah, não, mano No último, cara Já chegou ali no último Ali sem força Vai Ai Vai 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 Vai, caralho Vai, porra Ah, moleque Ah, moleque Moleque Caralho Agora tem que fazer o que, mano Nossa Nossa, velho Porra, galera O negócio é tenso, velho É tenso, cara Essas BMX aqui Ai, o cara tem que gostar mesmo pra fazer, velho Vamo lá Que a gente vai ter que passar aqui dentro Olha, velho Ali, velho Ai, foi Foi, bichão Porra, mano Não existe, não Pera lá, pera lá, pera lá Primeiro Não dá dois Não adianta dar dois pulos Ai, ai, moleque Tem que dar um pulo antes Bom, eu vou ter que jogar a bike aqui, ó Ai, ai Segura Ah, não, cara Porra, eu jurava que tinha um negócio ali Que eu jurava que o caixote tava na parede, mano Não Que mesmo Olha lá, olha lá Não, pior que não vai dar, velho Não Não Não, mano Coeca Puxa vida, mano Porra, se eu tentar pular daqui Não vai chegar, mano Aí, droga Ai, mano Vou na ré aqui, mano Vou na ré Que isso aí é louco, hein Nossa, mano Nossa, nossa, nossa Pegou Ó, já tá no final, cara Tá no final, hein, galera Provavelmente Provavelmente o final não vai ser Brinquedo, não, hein Não vai ser brinquedo, não, hein Olha lá Tem que fazer um all-climb ali Galera, não dá pra ensinar agora Eu vou fazer um vídeo ensinando vocês como faz O all-climb Né Vai funcionar pra todas as plataformas Lembrando, galera Que no PC é facinho No PS3 Não é muito difícil Eita porra, mano Eita porra Se liga no que eu Nossa Nossa, velho Pera lá, hein Nossa, mano Pera lá, galera Pera lá Pera lá Tentar não dar nem pra afastar a câmera aqui Se liga, moleque Ai, ai, não Vai cair, vai Vai cair, caralho Ai, meu Deus do céu, cara Salve, Marques Não dá Salve, mano Salve, bichão doido Galera Tá muito em cima, cara Tá muito em cima, mano Ah, não, galera Porra, tá muito em cima, cara Tá muito em cima, mano Tá foda Aí você fala assim Vai na madeirinha Mas A madeirinha não tá alinhada, não Velho Caramba, mano Eu já subi De uma distância dessa Mas é foda, cara É foda que o checkpoint Tá ali, ó Olha onde ele tá lá Eles devem estar me ouvindo Ah Ah, não, velho Vocês estão me ouvindo ali pelo headset Salve, molecada O pau tá quebrando aqui Ai, o negócio tá louco, velho O negócio tá doido, tio Ai, não, não cai Vai cair, vai cair Ai, cai Ai, caceta, mano Ai Caralho, eu não quero cair, velho Eu não quero Não quero cair Não quero Caralho, tá muito em cima, mano Tá muito em cima, cara Ah, não, velho Tá muito em cima, cara Tá foda Nossa, tá foda Tá foda Tá foda Tá foda, cara Tá foda Nossa, mano Vai ter um aqui pra atrapalhar, velho Vai, vai Droga Vai ter um mano aqui pra atrapalhar agora Fudeu, velho E mano Nossa, a altura que eu fui Puta merda, cara Que adianta ir alto se não Não entra ali, mano Esse maninho sabe jogar BMX, hein, velho Dá um nó na cabeça do peão Aí, aí, porra Droga, mano Vamos lá de nada Vou tentar ficar mais alinhado possível aqui Vou ter que dar um pulinho Dá um pulo Assim Ai Foi, foi, galera Foi Agora tá melhor aqui, hein Agora tá melhor, hein, velho Aê, porra Vamos com cuidado aqui, velho Vamos com cuidado Vamos com cuidado, galera Caralho, velho Tenso, vai Pra comemorar Tirar atenção Beleza, mano Agora É o final, hein Tem que passar pelo Alclimb no meio Ah não, mano Vai, vai, vai Restaura, restaura, restaura Deixei livre pro mano Passar agora Ah, mano Mano, mano Mano, mano Mano, mano Uff Beleza Vamos lá Inspirou Porra, cara Não tô botando o bagulho direito, cara Galera Essas corridas Mano Cara Pra você me ajudar Compartilha Deixa o seu like, galera Vê até o fim Porque Não é qualquer um que faz, não, mano Não é qualquer canal que você vai ver isso aqui, não Ah, mano Eu tô errando o Alclimb, velho Agora Tô gravando porque eu tô errando, né Vai, vai Ai, não É só botar de lado Mas beleza, beleza É só acertar, mano É que eu tô ramelando aqui Puta Que pariu, cara Vamos lá, mano Agora vai Agora vai Agora vai Ah, não, cara Eu tô errando, velho Mano, eu fiz isso aqui na corrida inteira Agora eu tô ramelando aqui, velho Não, 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 não Não Perigoso ter outro Você vir nisso aqui ter outro Tá saindo da parede, viado Perigoso ter outro, velho Vai Ai, mano, não dá pra ver onde eu tô, cara Não dá, velho Não dá pra ver, mano Nossa Barulho de grilo aí, velho Que Mano Tem um grilo que vem Porra, mano Que me persegue aqui, velho Nas madrugas Filha da mãe Onde eu pego ele Não, cara Vamos acertar Vamos acertar Porra, não é muito alto, velho Não é Mas eu não tô acertando, galera Tô errando Olha o clima, velho Tô errando Eu meio que perdi o tempo do bagulho Pariu, cara Vai Poxa, mano Não tá bugando, velho Não tá bugando Não tá porque eu não tô fazendo, velho Certo Cadê o maninho O cara tá ali Dura que se eu voltar É perigoso eu desalinhar Ah, não, velho Eu tenho que pular, mano Não pode acelerar a bike Segura, caralho Segura Dura que se eu voltar 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 Calma, caralho Por que eu vou virar essa porra aqui? Calma, caralho Calma, caralho Ai, vai, agora vai Agora vai, hein Ai, meu Deus Bom, aqui não tem segredo, velho Só falta não ter um tubo desse ali pra ajudar Caralho, mano Deixa eu virar essa BMX daqui Hum, pera lá Deixa eu jogar as mãos aqui, galera Aqui Mano, pra subir aqui de novo vai ser foda, hein, velho Meu irmão tá suando pra caraca, mano Pera lá Pera lá, vamos listar aqui Mano, se não tiver um tubo desse ali eu tô fudido, velho Aê, aê, galera Aê, galera Aê, galera, vamo lá, hein Vamo terminar essa porra, cara Vamo terminar que eu não tô aguentando mais Ai, 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 ai Ai, ai Caralho, mano Porra, cara Como é que eu vou virar essa BMX aqui, velho Hum, segura Porra, segura Segura Você viu que ela tá Ela tá querendo disparar, cara Ela tá querendo disparar, velho Aê Aê Ela tá querendo disparar, mano Ai, mano Desse jeito vai me matar, cara Na moral Tem um Tem mais dois, velho Caralho, mano Como é que eu vou virar essa porra aqui Ai, não 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 Cara, acho que é porque eu tô muito perto, velho A lá, mano Caralho Não, o BMX não faz com Aê, aê 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 Caralho Mas eu tô muito no canto, velho Tô muito no canto, mano Ai, vai Vai Ai, galera Ô, galera Vale seu like Seu favorito Olha lá o número ali Que você tá vendo do lado É brinquedo não, mano Isso aqui é BMX, velho Bom, pra trás Ele não pega tanto em bala Como ele pega pra frente Tá ligado Vai, a gente tem que fazer mais um Deixa eu ver, deixa eu ver Ai, caralho Vai, filho Vai, filho Vai, filho Segura 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 Galera Olha, não desisti Não desisti Não desisti Foi foda Chegar aqui Eu Cara, nem se Se eu cair aqui Eu não termino Não volto mais Porque Não jogo mais essa corrida O link dela vai ficar aí na descrição Ela serve tanto pra PS3 Quanto para PS4 Oriento você jogar no PS3 Porque o Alclimb no PS4 é um pouco difícil de fazer Faz, mas é um pouco difícil Mano 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 Bagulho louco, galera Bagulho louco Vamos aí Bater aí, galera 800 likes 800, moleque 800 likes Caralho, velho Mano Compartilha com seu amigo Que curte GTA Pra ajudar na divulgação Galera Eu vou ficando por aqui Então vamos lá 800 likes Pra mim trazer uma próxima corrida No estilo dessa daqui Porque essa aqui foi foda, cara Bom, galera Eu vou ficando por aqui Obrigado aí por assistir Até uma próxima Duas horas E Falou